Como é que maldizinha? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Pessoal, eu tinha prometido que iria tentar ao máximo vos trazer um episódio da maior coleção de Playstation 2, mas, epá, não consegui mesmo. O episódio está um bocadinho atrasado e não consegui mesmo. Por isso, hoje trago-vos um episódio extremamente rápido de aquisições. O Cadastro não tem comprado coisas espetaculares, como vocês sabem, e a meia parte das coisas entram para a Playstation 2, que é o sistema que eu tenho mais focado nestes últimos tempos. Vamos lá despachar isto, pessoal. Os dois primeiros jogos que vos trago são da Wii, é verdade, e depois os outros são para a Playstation, mas, epá, quando eu vejo jogos entre aspas baratitos para outras plataformas, eu compro, ok? Mas, tem sido, como vocês veem, tem sido muito errado. Eu tenho focado, então, mais na Playstation 2. Comprei, então, dois jogovitos da Wii. O Planet, Planet 51. Este, eu acredito que seja um jogo do filme, mas eu nunca vi o Planet 51. Nunca vi, peço imensa, desculpa. E, eu acho que este jogo também, epá, não tenho a certeza se saiu para a Playstation 2. Não tenho mesmo. Chama-se Emergency Mahan. Mahan. Também comprei este. Tinha, assim, uma capita interessante. Penso que dei 2 euros. 2 euros? Foi 2 euros. Acho que por este jogo, também trouxe. 3 jogos, então, para a Playstation 2, que o Kadaj ainda não tinha. Vocês sabem que, com a série da maior coleção de Playstation 2, o Kadaj ficou um bocadinho mais viciado na plataforma. Epá, e foi aquilo que eu já estou farto de dizer, pá. A Playstation 2 tem tanto, tanto, tanto título que vocês apanham sempre alguma coisa que nunca viram, pá. Eu tenho aqui um jogozito que eu nunca tinha visto isto em toda a minha vida. O primeiro jogo que vos trago é o Godai, Godai, Elemental Force. Digo já uma coisa acerca deste jogo, que é interessante. Eu, voltei-meia, vou aos grupos de vendas, obviamente. E vi lá este jogo. Godai, Godai, Elemental Force. Para o pessoal que vende, ok, nos grupos, eu digo já uma coisa que o Kadaj não gosta. Eu detesto gajos que metem, imaginemos, 20 jogos à venda e depois metem, assim, preços por MP. Eu nunca, nunca mando MP nenhum, homem. Se não metes o preço no tópico, vai levar no real cagueiro, que é mesmo assim, hein, meu. Opa, metam o preço logo para um gajo ver se está interessado ou não. A partida que um gajo mete, ai, mandem MP é porque os jogos são caros como o Lume. Caros como o Lume sempre, sempre. Porque não metem no tópico que já para o pessoal não se assustar com os preços. Mas o Kadaj ainda foi burro. Ainda foi burro e ainda lhe mandei mensagem. Eu é mesmo, pessoal, é mesmo extremamente, imensinho, raro, mandar mensagens a estes badamecos. Mas mandei mensagem porque estava interessado no Goddai. Não tinha, a capa parecia-me interessante. Mandei mensagem ao paneleiro. Olha, conta que estás a pedir pelo Goddai. E o gajo diz-me assim, 8 euros. E eu fiz-lhe o pireto voador, que é este. Uuuu, lá vai a voar o pireto. Uuuu. E o que é que sucede depois do pireto voador? Comprei por 2 euros. Ou seja, opá, que vale lá no real cagueiro, que é mesmo assim, não me escutou para aturar, pá. Então, preço 8 euros, meu. 8 euros. Comprei. Comprei quantos Goddai a esse preço? Zé. Está maluco ou quê? O próximo é da vossa empresa favorita, que é da Midas Games, que é o Robot Warlord. A Midas, não sei o que é que se passa com a Midas, meu. Como vocês sabem, a Midas é podre. Ok? A Midas é podre. Mas os gajos, ao longo do tempo, foram mudando logo da empresa. Não sei se aquilo foi adquirido ou eles adquiriram outras empresas, mas, apesar de dizer, uns dizem, por exemplo, só Midas, outros dizem Midas Touch. Este, por exemplo, diz Midas Games. Eu nem sei se estes... Provavelmente é podre, meu. É da Midas, meu. O que é que vocês esperam da Midas? Nada. Do Robot Warlord. Para o pessoal que já jogou este jogo, digam alguma coisa, mas lá está, Sinto da Midas. E este, que foi aquilo que eu vos disse. Nunca tinha visto a capa dele. Isto parece tipo arena. Arena. Vocês andam lá a perrada numa arena. Estou assim um bocado de coisa de experimentar. Diz só, a produtora diz só, BBC, não faço a mínima ideia, e chama-se Fightbox. Fightbox. Nunca tinha visto esta capa em toda a minha vida. Se vocês já jogaram, também digam alguma coisa. Mas, pelo que percebi aqui atrás, parece engajos realmente numa arena. E a perrada, eu vou-vos mostrar a parte de trás. E agora está. Aqui está. Parece engajos numa arena, com os gráficos muito apodrelhidos. Mas, também não podemos exigir em muita Playstation 2. Mas, não é que há a perradazinha, sim. As próximas aquisições. Vocês sabem que o Kadacho até gosta de colecionar bonecada relativamente a videojogos. E, como vocês já devem ter reparado, eu voltei meia, ando a comprar, quando apanho baratinhos, os bonecos do Disney Infinity. Eu acho que os bonecos têm boa qualidade e estou a investir em mais bonequinhos. Comprei, então, mais dois. E o primeiro deles todos. Epá, os olhos dele são aterradores. Para quem conhece, ou pelo menos já ouviu falar, o Phineas e Ferb. Agora, aí está ele, pessoal. Como eu disse, o detalhe das figuras do Disney Infinity. Epá, está a 5 estrelas. Mas, foi o que eu disse para esta figura. Para já... É o nariz pontivo. Vocês, de certeza, que já, pelo menos, viram esta figura nos desenhos animados. Vocês já sabem. Mas, os olhos, meu. Os olhos são aterradores, meu. E a outra figura, eu também não vi o filme, acho que é do Dinotopia, Selvotopia, é qualquer coisa, Utopia, ok? É esta coelhozinha com uma armazinha na mão. Ora, isto é ela, que acho que a coelha está, epá, com muito, está com muito detalhe. Lá está. Eu acho que foi realmente uma pena esta franquia ter terminado, porque, opá, eles, pelo menos, qualidade nas figuras, epá, eles, sem dúvida, que, pelo menos, se esforçaram. Então, e acho que das figuras, sem ser os Amiibos, epá, têm bastante qualidade. E, para finalizar as aquisições, consegui mais um jogozinho de Yu-Gi-Oh. Vocês sabem que o objetivo do Kadashu, então, é ter todos os jogos que saíram de Yu-Gi-Oh, ok? Para todas as plataformas existentes ao cima da terra. Então, consegui, então, o Yu-Gi-Oh 5Ds, Tag Force 5, então, é mais um para a coleção. Estes jogos têm uma coisa interessante, que é, a maior parte deles costumam trazer cartas, ok? Quando vocês compram um jogo selado novo, costumam trazer cartas, 3 cartas. Mas é interessante que todos os jogos usados que eu tenho comprado de Yu-Gi-Oh, nenhum traz as cartas, meu. O que é que eles fazem às cartas? Eu sei que algumas cartas que costumam vir dentro destes jogos, epá, são valiosas. Não sei se eles metem algumas cartas limitadas aqui dentro. Ou seja, se só vocês venderem as cartas à parte, já provavelmente vão ganhar uns manos valentes. Por isso, acredito que, aqui diz-me, meu, isto é limitadas, isto traz cartas limitadas. Por isso, acredito que o pessoal das duas, uma, ou realmente venda as cartas à parte para ganhar uns trocos, ou falta o papel higiénico em casa. Olha, tenho aqui umas cartinhas, vamos limpar o Raviosque à cartinha. Mas lá está, meu, mesmo jogos repetidos de Yu-Gi-Oh, nenhum, nenhum, nenhum traz as cartas. Isto também não traz o manual, pá, mas pronto, quando nós, entre aspas, pá, apanharmos outra versão com o manualzinho, compramos, mas é mais um para a coleção. Se vocês tiverem alguns jogos de Yu-Gi-Oh aí em casa, que, pá, nem curtam muito a franquia, pá, digam-lhe uma coisa ao Cadastro, Cadastro, pá, vê se consigo apanhar, então, estes jogos todos. E aí, se pode perder, eu tenho gostado de mais este episódio de aquisições. Vemo-nos amanhã, portem-se bem, já sabem, e não façam as neiras.